Eu quero sair dessa rotina, não quero não como de manhã Só quero como de bebê, a boca não está no coração Amar o dedé, até quando Deus quiser Amar o dedé, até quando Deus quiser E não desluda não galera, DJ, mais com o rapo aí, sigam! Oi, 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 sim, para acertar mais um pouquinho Se um dia eu me mandou, sei o que eu sou, eu que gostava Se um dia eu gostava, não sei isso o que eu gostava Fazer aquilo que sempre fez e se acaso você se... A CIDADE NO BRASIL 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 Se você quiser me encontrar Quando eu tenho a minha olhada Eu vou te falar, comigo não tem medo Eu tenho mais a nenhuma questão de escrever É que eu vou, eu quero meu pé primeiro Porque eu estou me tickets para mim Então eu vou te falar, comigo não tem medo Ele tá, eu não gosto de ir lá Eu tô querendo falar Eu não tô aqui, vou cobrar Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar Que nome! Que nome! Que nome! Tá querendo balançar Tá querendo balançar E eu, que tá querendo dançar E eu, que tá querendo dançar E eu, que tá querendo dançar Chega até as três horas da manhã, tá bom pra vocês? Então, até as seis? Então, quero ver se vocês Até as sete, a gente mata a mão Quero ver se vocês vão aguentar aí com a gente Vamos fazer uma brincadeira assim Quero ver uma respiração Eu vou perguntar se o tubarão vai pegar vocês Eu quero no mitinho gostoso Mais uma respiração só Vamos lá, quero ver Cuidado, tubarão, vai te pegar Eu acho que eu vou ter meu cabelo solto da manhã Que essa galera é que é isso Vamos lá de novo, então Cuidado, tubarão, vai te pegar Você tá bom, então, Vitor, vamos lá Cuidado, tubarão, vai te pegar Cuidado, tubarão, vai te pegar Cuidado, cuidado, 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 vai te pegar O Donald o Donald o Donald o Donald o Donald! Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga. A CIDADE NO BRASIL 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 Tô nem aí, não tem palavra, o seu poder é o seu amor Tô nem aí, tô nem aí, pode brincar que você fugiu Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, não tem palavra, o seu poder é o seu amor Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, pode brincar que você fugiu Tô nem aí, tô nem aí, não tem palavra, o seu poder é o seu amor Tô nem aí, tá bom, o seu poder é o seu amor Seráが影響am, tá bom, o seu poder é o seu amor Tô nem lá, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, pode brincar que você fugiu Jovem Pan Ta bat voxou novo. Fez o seu waist o sua. A gente se eigena. Você sabe assim? A gente ainda tá com ele. E se separa com o teu lado. Tu é mais o que eu quero dizer? Vai em cima não é só. Tuve que não Botas e eu ainda. Eu sei que me postei no meu trabalho. Você me diz que está. Eu segui. Eu sei que vou te dar conta. Você vai é mais que não. Eu não sei como em casa. A mim é mais que não é mais que não. Música Música O que realmente aconteceu, é que ele se mudou para o Brasil, casou-se com a Bahia, comeu muito acarajé, nem viu outras coisas também, perdeu muitos quilos, ficou 15 anos em coma, depois internado no manicômio, e a gente vai por ele de lá, para mostrar para todos vocês, que o rei que o rock errou, não morreu, apenas engoreu, Música 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 O que é isso? 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 Obrigado. Não, a ô Nilce, não. Quer comer, meu irmão? Eu queria pegar a saurinha do banho. Ele pega pelo fulmacê. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos que é bom e pede o barreto. Bota as mil latinhas pra lá, vai tudo saber. Uma choteirinha em cima, do corpo, do corpo. Você quer abrir o prato? Filho de Deus também. Uma hora de comer. Uma hora de comer. Alemanha. Bem hora da câmera. Isso é verdadeiro. Não tem que ir embora, mamãe. Não tem que ir embora. 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 Olha lá o titio, vai ficar na história. Olha lá. Oi, oi, faz oi pro titio. Faz. Olha lá o titio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala assim, tchau, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chorei, eu chorei. Deixa parar de chorar. Vamos lá. 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 Vamos lá.